Um outro acidente terrível na noite de ontem, dessa vez na Avenida Paulo Figueiredo Barreto, no bairro Lamarão, região norte da nossa capital. O fato aconteceu, você vê pelas imagens, ali bem próximo da ponte entre Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Daqui a pouquinho, Jéssica Cruz conosco ao vivo. Segundo informações do pessoal que estava por ali, essa batida aconteceu entre dois carros. E teve também, só para variar, uma moto também envolvida nessa colisão. Gente, é a confusão de sempre, para resumir bem a história toda. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia estiveram no local. O trânsito ficou lento por aproximadamente duas horas, ainda não temos informações sobre vítimas. O que sabemos, o que eu sei certamente aqui com você, é que o trânsito vai piorando dia após dia, cada vez mais. São muitas vidas perdidas, muitos acidentes, muita confusão no trânsito generalizada, ninguém respeitando nada nem ninguém e vamos por aí sem qualquer perspectiva de solução. É fato.